Transcrição e Legendas Pedro Negri No Rio, a polícia de Quari fez uma operação para prender os piratas que têm atuado ali naquela região, tanto nas comunidades próximas como até mesmo próximo ali do município. E conseguiram prender lancha, armas, munições e além de recuperarem também bote e motor de polpa roubados. Que situação! Essa situação de piratas do Rio está tirando a paz de muitos ribeirinhos ali na área da cidade de Quari. Quem conta essa história é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Essa quadrilha de piratas dos rios já agia aí, segundo a polícia, há algum tempo no interior do estado do Amazonas. A polícia armou uma operação para chegar até esses homens depois de uma denúncia feita por vítimas. O que aconteceu foi o seguinte, os bandidos, os criminosos, esses piratas dos rios, estavam em um bote de alumínio e no meio do rio pararam uma pequena embarcação e anunciaram o assalto. Nessa pequena embarcação, eles roubaram joias, dinheiros e também celulares das vítimas que ficaram amedrontadas. Eram três homens que estavam nesse bote de alumínio, armados com revólveres e também espingardas, amedrontando as pessoas que faziam aí a sua viagem. Esse roubo aconteceu na comunidade São Francisco do Jussara, que fica ali no Rio Solimões, há 20 minutos, cerca de 20 minutos, da sede de Quari, município do interior do Amazonas. A polícia, então, organizou aí essa operação e, na verdade, chegou a seis homens que foram presos. São eles, Diúris Lima de Souza, de 20 anos de idade, Rogério Bandeira da Silva, de 26 anos, Ozenildo Santos da Silva, de 18 anos de idade, aí um jovem, Rosenei Cardoso de Lima, de 19 anos, Renildo Cardoso de Lima, de 18 anos e também Josimar de Souza Pego, de 41 anos. É o vulgo Joca, né? E eles estavam fortemente armados, não apenas com revólveres, mas também com espingardas, escopetas. Foram encontradas aí várias munições e, além desse bote de alumínio que eles utilizaram para assaltar essas pessoas no meio do Rio Solimões, eles ainda chegaram a roubar, nessa ação, um outro bote de alumínio. A polícia encontrou esse bote dentro de uma lona, na verdade, tinha uma lona cobrindo esse bote, num flutuante. Quem levou a polícia até esse local foi um desses infratores, né? A polícia conseguiu apanhá-los aí durante essa operação. E eles são tão audaciosos que eles, às vezes, esse bote aí de alumínio que eles usavam para cometer os crimes, eles deixavam o bote submerso para tentar driblar a ação da polícia. Mas, dessa vez, não teve jeito. Eles escondiam todos os frutos aí dos roubos, né? Dos assaltos no meio do Rio Solimões, dentro de uma residência. A polícia chegou até essa residência, encontrou vários objetos, várias joias, vários celulares, dinheiro das vítimas, também muito armamento e também munições nessa residência. Portanto, aí, essas seis pessoas foram presas nessa ação da polícia militar próximo ao município de Coari, no interior do Amazonas. E a polícia acredita que agora a população aí desse município, pelo menos em relação a essa ação dos piratas dos rios, possam ter paz. E é o que a gente espera também. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Mariana Rocha. Mariana Rocha, que também veio trabalhar no Natal. Tá certo? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Traz aqui pra mim, Marcão. Joga na tela a cara dos camaradas, que eu gosto de olhar pra cara do vagabundo, pra ver a reação dele. Olha só que situação. Né? A gente percebe que a média de altura dos piratas do rio é de 1,60, né? A gente vai ver. Eu vou mostrar pra você aqui na tela. Vou mostrar aqui pra você na tela. Essa questão do pirata dos rios já tá virando comum e a gente espera que a polícia possa resolver o quanto antes. Esses foram uns, né? Uns dos que foram presos. Mas a gente sabe que tem muito mais. Olha só a média de altura dos piratas dos rios. Eu não sei se é o pirata ou se é o papagaio do pirata. Porque olha o tamanho. Então parece, ou parece o... Qual é aquele negócio do... Da fábrica de chocolate? Qual é? Eu esqueci. Upa-lupa. Parece upa-lupa, rapaz. Olha aí. Minha gente. Eles pegavam, roubavam e guardavam em uma casa. E graças aos nossos policiais lá de Coari, tá certo? Das rondas ostensivas Cândido Mariano, a nossa querida Rocan, eles encontraram essa casa e lá apreenderam todo o material fruto de roubo, fruto de ataque desses piratas que têm vitimado pessoas, que têm colocado em risco a vida de ribeirinhos. Nós mostramos aqui, inclusive foi eu que fiz essa matéria, da moça, da mulher que morreu, né? Estava tentando socorrer o filho aduentado, levando para a sede do município de Coari e os piratas acabaram confundindo como outras pessoas, como ladrões, e atiraram contra o bote em que estava essa família e a mãe acabou morrendo. Parabéns para a nossa querida Rocan, uma salva de palmas para o nosso querido Gesial, para a nossa Rocan. Belíssimo trabalho lá no interior do estado do Amazonas. A gente espera que essa situação em Coari possa diminuir. teve gente que folgou, teve gente que passou o Natal com a família, mas teve gente fazendo show aqui em Manaus como o nosso querido Péricles da Amazônia! Solta, Gesial, a música! Aê! Estava trabalhando o nosso pericão! Olha aí, Luizão, no ritmo do samba! No ritmo do samba! Aê! Volta pra cá, Machu! Volta pra cá! Meu Deus, que bacana! Vem pra cá comigo, vamos! Tá bom, pode tirar esse coração, tá? Marcão, ele é gaiata. Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu povo. Olha essa situação. Mais de 80 celulares foram apreendidos em um quarto de um antigo hotel no centro da nossa querida Manaus. A polícia chegou ao local com a ajuda de uma vítima de roubo que estava rastreando um dos aparelhos. Sim, estava rastreando um dos aparelhos. Chegou, percebeu que ali no local poderia estar esse aparelho. Prendiu ali que a polícia pudesse ir junto com ela e lá entraram no quarto de um antigo hotel e encontraram vários aparelhos frutos de roubos. Coloca a nossa querida Debinha na tela do Namira. Pois é, foram 82 celulares apreendidos na última terça-feira. A polícia conseguiu chegar no local com a ajuda de uma das vítimas. Ela tem instalado no celular dela, esse celular que foi roubado, ela... um rastreador. E aí eles seguiram o aplicativo e sabe onde o rastreador levou os policiais para dentro de um quarto do antigo hotel que fica na rua Instalação com a 7 de setembro. Chegando lá encontraram todos os celulares, os 82 celulares, o da vítima, né, que conseguiu recuperar, ainda bem, conseguiu recuperar o celular dela roubado. Sabam todos os celulares, além deles, tinham o quê? Chips, tinham carcaça de celular, tinham também baterias. E uma coisa que chamou a atenção da polícia é que eles estavam todos separados por modelos, por marcas, né, tipo de marca de celular. E do lado, pasme, tinha um caderninho com todos os valores, né, que seriam revendidos, possivelmente, esses celulares roubados. Ou seja, já... Provavelmente já é uma... São pessoas que já são acostumadas a cometer assaltos aqui na cidade de Manaus, mas a polícia pegou todo esse material, levou pro primeiro DIP. Ninguém foi preso, infelizmente. Mas eu tenho certeza que a polícia vai seguir com a investigação e uma hora vão chegar aí nos criminosos, né, a gente espera isso. E ficamos felizes, pelo menos por uma pessoa que foi vítima de assalto aqui na cidade de Manaus, que conseguiu recuperar o seu aparelho celular. Mas, infelizmente, milhares e milhares de pessoas acabam sendo roubadas. E, ó, dão adeus ao seu aparelho telefone, que é conseguido, conquistado com muito suor. Eu fui uma das vítimas várias vezes aqui na cidade de Manaus. E a gente lamenta, mas fica feliz que a polícia tá agindo, tá trabalhando em favor da população. Volto com vocês. Obrigado, nossa querida Debinha. É isso mesmo. Quem te viu, quem te vê, Debinha. Tava com um celular que não pegava nem 4G. Hoje ela está com aquele da maçãzinha, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sou pago pra isso. Quem te viu, quem te vê, Debinha. É isso mesmo. Olha só, meu povo, eu vou pro rápido intervalo, mas eu vou ficar ao vivo pelo Facebook, tá certo? Eu vou pro intervalo na TV e no Facebook eu tô aqui com vocês, tá certo? Não sai daí, é jogo rápido. Já já eu volto. Meu nome é Pedro Vila, sou do bairro Jais Teixeira e tenho 10 anos. Eu quero mandar o Feliz Natal pra minha família e pra todos da TV em Tempo. Meu nome é Débora. Meu nome é Daniel. Quero desejar um Feliz Natal a todos e um pássaro no novo. Quero desejar um Feliz Natal ao meu pai e à minha mãe Michelle. E Feliz Natal a todos da minha família. Feliz Natal. Tchau. 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 Tchau.